Essa dor não quer dizer desamor, é a flor do manifesto Um protesto contra aquilo que foi, um modesto de sabor Pois quem ama chama de separação, uma coisa simples sem razão Sempre que houver motivo eu vou chorar de novo pro bem do meu coração Sempre que houver motivo eu vou chorar de novo pro bem do meu coração Legenda Adriana Zanotto